Olá, bem-vindos ao Ateliê Catita Patchwork. Hoje trazendo o começo de uma série de vídeos de uma máquina bem antiga, foi a primeira máquina que eu ganhei e eu acho que vou estar ajudando muitas pessoas, porque a gente não precisa de uma máquina super moderna para estar fazendo um belo patchwork. É com esse sentido que eu quero dizer a você, que você que tem uma máquina antiga ou uma máquina nova, uma máquina industrial, qualquer tipo de máquina, mas hoje especificamente com essa série de vídeos, estimulando aquelas pessoas que têm a máquina antiga, bem antiga, e que você pode fazer um belo patchwork com a sua máquina. É só saber mexer nela, né? Então, eu vou estar desde começando a ensinar, a enfiar a linha na agulha, como passar nessa máquina da CISG, que é a 248. Vou deixar também disponibilizado o manual dessa máquina no meu blog, para que você possa estar acessando, imprimir, estar estudando o manual da máquina e ver como é que você pode estar mexendo melhor nela e estar conhecendo a sua máquina melhor. Porque, às vezes, a gente acha assim, ah, mas uma máquina tão antiga, ninguém mexe mais. Mexe sim, porque o nosso país tem uma diversidade enorme e nós temos, assim, pessoas em cada cantinho desse Brasil lindo, que eu amo, tem pessoas que têm tipos de máquina muito antigas. Então, é com esse intuito que eu venho para fazer essa série de vídeos. Inclusive, de estar ensinando a você que está na sua máquina antiga, que é uma das coisas também que eu tive muita dificuldade no começo de encontrar vídeos a esse respeito. Então, eu espero que vocês gostem e que vocês continuem aqui no canal. Então, vamos lá? Bem, gente, essa foi a primeira máquina que eu ganhei da minha mãe e é onde tudo começou. Eu espero que, fazendo esse tutorial, eu esteja ajudando muitas pessoas, incentivando vocês a fazerem um belo patchwork, porque esse é meu objetivo. Essa máquina é ótima e dá para fazer lindas peças. Essa é uma máquina Singer 248 Facilita. E ela é uma máquina fácil de estar manuseando. Ela tem 15 discos que fazem esses pontinhos decorativos. Os discos estão aqui. Isso para uma próxima etapa, porque eu vou fazer tutoriais curtos para que possa estar vocês aprendendo direitinho. E nós vamos começar hoje o primeiro tutorial colocando a linha na máquina e enchendo a bobina. Então, esse suporte aqui também é um suporte que eu comprei à parte e é bem baratinho. E se vocês estiverem na cidade de vocês, vocês podem estar adquirindo. Ou não, ou usando, porque eu gosto de usar essa linha de cone aqui, porque ela é bem barata. Bem barata mesmo e rende um trabalho muito bom. Mais para frente eu vou estar fazendo um tutorial sobre linha. E aí, esse suporte ajuda bastante. Mas quem não tiver, pode usar esse carretel aqui na máquina, que também dá a mesma coisa. Mas aquele é bem mais econômico. Uma coisa que a gente tem que observar é a bobina. No mercado aí, existe muitas ofertas de comprar saco com quantidade maior de bobina para a máquina. Vocês tem que observar muito isso, porque bobina que não é compatível com a máquina, não vai dar um bom resultado no ponto, na finalização aqui na costura. Então, primeira etapa. Primeira etapa é encher a bobina. Aqui, aqui atrás, a gente tem essa pecinha, que ela vai limitar o enchimento da bobina, da linha da bobina, para parar. Se sua máquina estiver afastada daqui, assim, ela nunca vai parar a bobina. Então, é importante que você coloque ele bem próximo aqui, essa peça da máquina, e aperte o parafuso para que a bobina possa encher no limite certo, para não ultrapassar e não dar problema. Então, tem que ficar aqui. A próxima coisa, agora, eu vou ligar a máquina, né? Porque a gente tem que ligar a máquina. Eu vou pegar a linha. Então, agora nós vamos pegar a linha, eu já passei por aqui. Nós vamos pegar a linha nessa posição aqui, passar aqui. No manual está escrito para fazer só isso aqui. Mas, ao longo do tempo, eu comecei, eu dei mais uma volta aqui. Por quê? Comecei a trabalhar com linha para bordar, que eu uso para quiltar, e a linha ficou mais firme na bobina, ó. Ela é bem firme aqui na bobina. Quando a gente não coloca, dá mais essa voltinha, a linha de bordar, quando você coloca, ela fica fofa assim. E na hora de quiltar, não dá certo. Então, isso já é uma dica que eu estou dando para quando for quiltar, já encher a bobina assim, e para todo o resto do trabalho, seja uma costura reta, dá certo. E a linha fica bem firme aqui dentro, fica ótima. Então, para que serve, nós vamos colocar a linha. Para que serve esses orifícios aqui? Esses orifícios aqui servem para a gente estar colocando a linha aqui dentro, ó. Passando a linha por aqui, a gente puxa, coloca aqui na máquina e fica segurando a linha, antes dela começar a rodar. Afrouxar, esse isolador do volante aqui, ó. Quando você vai costurar, você segura aqui, o isolador do volante está firme. Quando vai encher a bobina, tem que soltar esse isolador do volante para ficar afrouxar ele. Aí, agora passa para cá e começa a encher. Segura, né, e começa a encher. Encheu um pouco, corta essa linha que você ficou segurando. Olha a velocidade que essa máquina tem. Ó, e ela parou. Ó, vou continuar, ó. E a bobina parou. Aí, você puxa a alavanca e tira a bobina. Se eu não tivesse regulado essa pecinha aqui, ela ia continuar enchendo e, às vezes, passa a linha para cá. E aí, está o grande problema também de bobina que não é enchida corretamente. Agora, eu vou fechar essa parte e vou tirar a linha daqui. Agora, nós vamos começar a colocação da linha. Mas, antes, eu vou colocar a bobina no local aqui para dar seguimento à bobina. Eu já tenho uma aqui colocada, vou tirar. E, como que a gente coloca essa bobina? A linha tem que estar para cá, assim, ó. Nesse sentido aqui. Não para trás. Ela tem que estar para frente de você. Ó, ela tem que estar rodando assim, para frente. Você pega a bobina, coloca aqui. E aqui tem dois, duas entradinhas aqui. Uma eu já passei. A outra eu vou passar aqui. E vou puxar a linha para frente. Ó. Uma, duas. Ela entrou aqui para frente. Nisso que eu puxo para frente, eu fecho essa tampinha. Só que ela continua vindo, ó. Ela não está presa. Ela continua vindo. Agora, nós vamos colocar a linha na máquina. Primeiro passo. Segundo, coloca aqui. Entre essas duas chapinhas aqui, ó. Que tem aqui. Uma, duas. Essas duas chapas que tem aqui. Prestar atenção para que a linha entre nessas duas chapas. Ela vem aqui para cima. Ó. E entra nessa alcinha aqui. Para fazer esse movimento com essa alavanquinha aqui, ó. Coloca aqui atrás. Ó. Ela vai fazer esse movimento assim. E... Já quero agradecer aqui o marido ajudando na filmagem. Primeira alcinha. Passa por trás. Segunda alcinha. Passa por trás. E nessa parte aqui. Levanta bem. Agora, nós vamos apertar esse botão aqui. Ó. Nós vamos apertar o botão e levantar a agulha no máximo, ó. E nós vamos colocar a linha de frente para trás. Agora, eu levanto aqui. E vou puxar a linha de baixo. Puxar a linha de baixo. Nisso, eu venho aqui com a ponta aqui da tesoura. Puxo. Então, elas duas estão aqui, ó. Ó. Elas duas estão aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar na reta. Só conduzindo o tecido aqui. Sem puxar tecido atrás. Porque eu tô trabalhando com tecido leve. Levanto. Puxo pra trás. Nessa parte aqui, ó. Que corta a linha. Mas se você não quiser cortar ali. Nessa... Naquela... Naquela parte ali. Você pode cortar com a tesoura. Ó. Vamos de novo aqui. 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 Puxa pra trás. E aqui está, ó. O nosso pontinho. Bem feito. Da máquina. E essa aqui é a primeira etapa. Do nosso... É a primeira parte do nosso vídeo aqui. Como mexer na máquina cinja facilita 248. Se vocês gostaram. Deixem um curtir. Compartilhem. Deixem seu comentário. Que eu teria o maior prazer em ajudar. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.